A CIDADE NO BRASIL Ao longo da história, todas as grandes mentes, todos os grandes líderes, todos os grandes vencedores, tinham algo em comum. E agora o grande brilho da verdade pode ser novamente revelado. Saibam que o segredo, dados o que vocês quiserem, felicidade, saúde e riqueza. Pode ter, fazer ou ser tudo o que você quiser. Já havia acontecerem muitos milagres na vida das pessoas. Milagres financeiros, milagres de curas físicas, de curas mentais, até nas relações interpessoais. Tudo isso acontece quando se sabe como se deve aplicar o segredo. Este é o grande segredo da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL